Olá torcedor Alvi Rubro que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista sejam muito bem-vindos, vitória para o Náutico se reabilitar na temporada 2022 levando em conta o último clássico contra o Sport na derrota por 3 a 2 hoje uma vitória tranquila, uma noite de testes do técnico Helio dos Anjos na sua equipe o Náutico foi até a Arena, bateu 7 de setembro por 3 a 0 mais uma vitória por 3 a 0 do Timbu no campeonato estadual e os 100% de aproveitamento garantidos nessas duas primeiras rodadas da competição a partir de agora a gente destacando aqui os pontos positivos, negativos da equipe e também falando um pouco das projeções do Náutico para o jogo já do final de semana contra o Sampaio Corrêa, onde o Sarrafo aumenta a disputa de Copa do Nordeste onde o Náutico precisa vencer para sonhar com classificação a próxima fase no jogo de hoje foi como a gente acabou mencionando há pouco testes na equipe do técnico Helio dos Anjos ele saca o Hereda para a entrada do Tácio ele entra com uma zaga com Camutanga e Rafael Ribeiro já que não vai contar com Camutanga no jogo do próximo sábado por conta da expulsão no Clássico então ele coloca o Rafael Ribeiro para dar ritmo ao atleta e o Carlão deve ser a opção também para a equipe Alvi Rubra no jogo do sábado no lado esquerdo o Júnior Tavares além do gol de bola parada mais uma atuação consistente naquele setor depois ele acaba deixando o campo por conta de dores nas costas expectativa que não seja nada demais nada grave para que o Náutico não possa perder essa peça importante da equipe vimos a entrada até do próprio Luan no decorrer da partida fechando ali aquela lacuna vimos o Djavan como opção no banco Djavan de fora Raul Dinei foi acionado junto com o Richard Franco foi um teste até para o jogador paraguaio ter a titularidade pela primeira vez o jogo permitiu com que Hélio pudesse fazer essas modificações para mim Raul Dinei tem a titularidade nessa equipe e Djavan e Richard Franco assim como outros atletas o Vagnino apareceu hoje outros jogadores vão tentar ao longo da temporada buscarem essa titularidade também na equipe minutos para Juninho Carpina que mais uma vez marcou um gol o segundo gol da vitória do Náutico hoje saiu dos pés do atual camisa 10 da equipe importante porque no campeonato pernambucano o jogador tem que ter ritmo tem que ter minutagem o departamento médico do Náutico já trabalha com a possibilidade de retorno de Jean Carlos já na próxima rodada da Copa do Nordeste então é importante que Juninho Carpina tenha esses minutos aproveite bem esses minutos para que ele possa garantir aí outras ocasiões no campeonato estadual Leandro Carvalho para mim simboliza hoje uma peça que vai se firmar e vem se firmando como um dos principais nomes do setor ofensivo do Náutico Leandro Carvalho tem tudo para assumir essa titularidade e não sair mais Arisco muito participativo no jogo por um para um leva na maioria das vezes vantagem o Evandro hoje foi importante a batida de pênalti do Evandro porque de uma certa forma dá confiança a esse jogador passou algumas partidas aí em branco isso tem dedo do Elio dos Anjos e deixar o seu ponta acabar finalizando para marcar o terceiro gol de pênalti para que ele possa já nas próximas partidas tirar esse peso de marcar o primeiro gol e se sentir mais leve pensando aí em ritmo em minutos já que são poucas as opções do Náutico para os lados de campo quando a gente fala do ataque a gente percebe que a referência tem problemas embora Robinho tenha atuado no setor o Náutico precisa de um atleta da posição quando o Chiesa entra mesmo que sem ritmo a gente percebe uma liderança no ataque da equipe do Náutico já entra com uma abraçadeira de capitão lógico que não foi uma partida para se cobrar do Chiesa de um cara que passou mais de 190 dias afastado das atividades mas para se ter uma noção de que concentro avante o Náutico pode encaixar dar ritmo ao Chiesa no estadual hoje foram 30 minutos ele acaba entrando ali por volta dos 15 do segundo tempo mas acrescimos praticamente 35, 36 minutos em campo importante para que ele possa se ambientar com as quatro linhas um lugar que dispensa comentários de um atacante que pode ser muito útil para o Náutico por mais um ano e as modificações acredito eu que logo no primeiro tempo o Náutico teve sim dificuldades de furar o bloqueio feito pela equipe lá de Garanhuns mas depois com o primeiro gol marcado na base da bola parada a equipe do 7 de setembro se sente obrigada a sair para o jogo o Náutico tem um pouquinho mais de liberdade para construir faltou um pouquinho mais de intensidade a gente percebe que o Náutico estava naquela vibe dentro do jogo de que a partida poderia ser resolvida a qualquer momento e isso de uma certa forma deu a tranquilidade necessária para o Náutico buscar os outros gols sem tanta pressa sem tanta afobação não agradando muito o Hélio dos Anjos que cobra uma equipe intensa com marcação alta buscando sempre incomodar o adversário mas o Náutico hoje até pela fragilidade do 7 de setembro que mesmo inscrevendo jogadores mostrou que vai lutar fielmente contra o rebaixamento a Série A2 para a temporada 2023 então uma vitória importante para se reabilitar dessa sequência de partidas do Náutico e agora ver quais são as melhores opções para esse jogo da Copa do Nordeste ressalvas acredito eu que ficam por conta da lateral direita embora a utilização do Tássio e importante utilização do jogador a gente percebeu problemas na questão da marcação naquela faixa de campo o Náutico sente com o Hereda sente com o Tássio infelizmente por possuir laterais direitos com características ofensivas que apoiam mais do que propriamente destroem jogadas então o Náutico fez aí uma partida interessante dentro da proposta e dentro daquilo que o adversário estava lhe oferecendo e no fim das contas valeu o resultado e como dito aqui no título do nosso conteúdo uma noite de testes e testes válidos até porque todo mundo precisa ganhar minutagem a gente viu Vagninho entrando Felipe Cabeleiro entrando peças que provavelmente pelo que a gente imagina do Náutico e do fortalecimento desse elenco não terão tantas chances assim ao longo do ano mas que agora vão ganhando minutos para quem sabe guardarem e buscarem essa oportunidade no estadual a ponto de reforçarem o Náutico nas competições mais importantes do seu calendário então se inscreve no canal ativa o sino das notificações muito like nesse vídeo e claro deixa a tua opinião a respeito dessa segunda vitória do Náutico no campeonato pernambucano diante da equipe do 7 de setembro hoje na Arena de Pernambuco até mais valeu no campeonato de Pernambuco